O smartwatch da Xiaomi já tem alguns meses, mas desde há uns tempos para cá ele tem vindo a baixar de preço, por isso convém ficar-lhes informado sobre o que é que este smartwatch tem para oferecer e saber se ele vale a pena ou não. Hoje trago-vos a minha opinião acerca deste relógio inteligente. Há muita oferta no mercado a nível dos smartwatches e os preços são também muito variados, por isso a escolha de um gadget deste género deve ser muito ponderada, tendo em conta aquilo que se pretende fazer com um equipamento destes. O Xiaomi Amazfit não é dos smartwatches mais baratos, mas tendo em conta a qualidade e características posso dizer-vos desde já que este vale bem o preço. Começando pelo unboxing, este equipamento vem dentro de uma caixa preta e vermelha, com todas as indicações em inglês. Dentro da caixa está o compartimento principal com o smartwatch. A acompanhar o equipamento vem o cabo USB micro USB, o manual que está em inglês e a dockstation para carregamento. A primeira impressão que temos quando pegamos no smartwatch pela primeira vez é boa e que estamos perante um gadget de qualidade. A bracelet é de borracha, mas muito agradável ao toque. Comparado com a Mi Band 2 a diferença de tamanho é evidente, mas quando colocamos no pulso não é tão grande assim quanto aparenta. O smartwatch tem apenas um botão que permite desbloquear o ecrã e ao mesmo tempo que permite também acender a luz. O visor está constantemente em stand-by, permanecendo ligado, mas de uma forma que gasta pouca bateria. Enquanto está bloqueado o ecrã não conseguimos interagir com o relógio, isto também previne que este se ligue com o toque acidental no ecrã. Por isso, para desbloquear o smartwatch, temos mesmo de clicar no botão. Como principais características, este equipamento possui 512 MB de memória RAM, 4 GB de armazenamento interno, Bluetooth 4.0 e certificação IP67, o que significa que é à prova de poeiras e protegido contra a imersão temporária até 1 m de profundidade por 30 minutos. Este smartwatch é destinado a quem pratica atividade física, uma vez que monitoriza diversos desportos, como a corrida, caminhada, corrida em passadeira, bicicleta interior e exterior, elítica, enfim, uma série de desportos compatíveis. Ao contrário de muitos, este não tem aplicações como o e-mail ou o Facebook, aliás, este pode ser considerado como ponto menos positivo deste smartwatch. Este relógio inteligente tem diversas opções e para podermos navegar ou alternar entre elas, basta deslizar o dedo num dos sentidos, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Quando acedemos a algumas funções, podemos ainda deslizar na vertical para termos acesso às opções dos diferentes menus. Como principais funcionalidades, temos as opções para monitorizar as diferentes atividades esportivas e, se deslizarmos o dedo da direita para a esquerda, acedemos a outras opções, como a meteorologia, o resumo diário da nossa atividade física, como o número de passos, batimentos cardíacos, música. Aqui podemos ligar o smartwatch ao computador e copiar as músicas para a memória interna disponível, sincronizá-lo com os headphones Bluetooth e ouvirmos a música, por exemplo, enquanto corremos. Temos ainda acesso ao alarme, compasso, cronómetro, monitorização do sono e lista de tarefas. Na segunda opção deste menu, que é a principal, que mostra as horas, se deslizarmos o dedo de cima para baixo, temos acesso às configurações, tais como o modo de avião, modo noturno, luminosidade e configurações. Neste menu, podemos gerir as ligações Wi-Fi e Bluetooth, configurar o formato de data e hora, intensidade da vibração, temos acesso também às diferentes skins que podemos utilizar, ao update do firmware, entre outras opções. Este smartwatch tem também a opção de rodar o pulso para que este acenda, de forma a que seja possível visualizar as horas, portanto, isto dá bastante jeito à noite. Existe uma aplicação que pode ser instalada no smartphone, para podermos sincronizar todas as informações das nossas atividades físicas, ou para configurar o smartwatch. Utilizei este relógio durante mais de 15 dias, e posso dizer-vos que é um bom investimento para quem pretende monitorizar a atividade física. Inicialmente pensava que a bateria fosse um pouco fraca, mas este mostrou-se estar à altura, tendo este durado entre 4 a 7 dias de autonomia. O ecrã era outro ponto que, sinceramente, eu estava arcioso, visto que a maior parte dos smartwatches e dos smartphones têm o problema da fraca visibilidade quando estamos em locais com muita luz, mas foi este ponto que mais me surpreendeu neste relógio. Estejamos onde estivermos, conseguimos ver sem problemas as informações presentes no ecrã, mesmo ao sol, onde a luz solar podia interferir, mas isso não acontece. O objetivo principal deste smartwatch para mim era monitorizar as minhas corridas. Até aqui eu utilizava a Mi Band 2, e posso dizer que foi um bom upgrade. O GPS funciona bem, demora cerca de 30 segundos a conseguir o sinal, e no final da corrida temos acesso ao nosso trajeto, e a todas as estatísticas da nossa atividade. Durante as corridas, este vai indicando, através dos avisos no ecrã, acompanhados por uma vibração do nosso desempenho, nomeadamente dos batimentos cardíacos, se estamos acima ou abaixo do nosso limite, avisando também a velocidade a que estamos a correr, indicando a estatística do último quilómetro, média de velocidade, enfim, muitas informações que eu não tinha presente na Mi Band 2. Como pontos positivos, realzo a qualidade de construção deste smartwatch, de facto ele está muito bem construído, e a performance e o desempenho, que no fundo fazem com que valha todo o seu valor. Como pontos negativos, se bem que pode não ser considerado um ponto negativo, é o facto de não ser possível instalar aplicações Android, como o e-mail, como o Facebook, por exemplo, mas isto também não vai afetar toda a gente, pois há pessoas que não têm interesse em ter este tipo de aplicações, mas neste caso, eu teria que deixar aqui algum ponto menos positivo, e este é o que mais salta à vista. Para quem procura um smartwatch para monitorizar a atividade física, este é sem dúvida uma boa escolha, cumpro muito bem o que promete, e até agora nunca me deixou ficar mal. Para quem pretende um smartwatch e gostaria de ter aplicações Android, este então não é o equipamento certo. É um equipamento com todas as funções de um relógio, destinado a quem pretende monitorizar a atividade física desportiva de uma forma mais completa. Se quiserem adquirir este smartwatch, podem fazê-lo na loja Smart & Sun, é uma loja portuguesa que vos oferece 2 anos de garantia. E é isto, espero que este vídeo vos tenha sido útil, e vos tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas acerca do smartwatch da Xiaomi, e já sabem, não se esqueçam do importante like, de subscreverem o canal caso ainda não tenham feito, obrigado por estarem desse lado, um abraço e até à próxima.